O que é que tá? Pra baixo Pra trás A boa fila Abaixou o terreno já Abaixou o terreno Olha pra baixo 3 3, 2, 1 Vai, sai correndo Vai, sai correndo Sai correndo, sai correndo Sai correndo, Pedro Sai correndo, pode ganhar escada Amigo, faz amigo Ai, precisou de comida Amigo, amigo Eu tenho esse mocego de novo Você tem que matar essa daqui Que tá aí matando essa Esse é o bonitão É o... É o... Vamos fazer amigo Olha aí, gente Que boa É o... Vê Ixi... Ixi... Isso que ele já pôde A gente faz 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 Eu queria abrir esse baú aqui, que está fazendo uma filha. Mas alguém viu e pegou todas as coisas para lá. Essa, essa. Você tem que matar ela. Você não vai, você não vai. Eu só tinha uma. Agora só tem que pegar mais. Vou pegar essa daqui. Ela está ali atrás. Ela está morrendo. A outra pessoa está ali e ela já se recomeu. Aquela. É essa daqui. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Olha lá. Eu ouvi algum negócio ali que ela está jogando. Qual? Mulher? Eu sou fantasma porque eu quero entrar aqui. Não dá para entrar. Por quê? Se dá para entrar, a gente vai ficar um bão cheinho. A gente vai ficar um bão cheinho. A gente vai ficar um bão cheinho. Olá pessoal.